Bom, em relação à primeira pergunta, a missão à ausência do Estado em cidades, a falta de organização, diversas cidades e o Estado não coloca uma única unidade de administração para diversas cidades, acaba se ligando demais com a última questão, que diz respeito à falta de instância do Estado em relação ao cidadão. Bom, nas minhas ações, pelo menos nas execuções, a gente percebe que de fato existe algum verdadeiro medo dos pais de colocarem o filho na escola pública pela falta dos apoios. E, mais de novo, eu coloco, é muito necessário que haja essa ação individual, a ação coletiva e não apenas a individual. Aí o senhor coloca, mas não adianta a ação coletiva porque o Ministério Público depois faz um TAC e nesse TAC o Estado acaba se desobrigando em relação ao seu dever. Bom, o Ministério Público não está aqui na mesa, mas eu não conheço esses TACs de longo prazo. Mas, mesmo havendo ações individuais, de repente várias ações individuais visando uma tutela que seja no fundo coletivo, ou seja, que tenha um apoio em determinada escola, que tenha um apoio na escola perto da casa, talvez seja um caminho de uma judicialização mais efetiva, porque quando se pede para um, e quando se pede uma determinada tutela, transita em julgado em relação a uma determinada tutela. Aí é o tal negócio, é o papel frio. O Estado vai dizer que não tem recurso, o Estado vai adiar o cumprimento daquela decisão, depois, não diz, pode arbitrar uma multa, mas o cumprimento daquela decisão vai ter sempre uma precariedade. Por mais que seja uma decisão judicial definitiva, A qualquer momento, essa tutela concedida pode deixar de ter uma continuidade em razão de orçamento público. Então, é necessário mudar a atitude do Estado. O Estado reconhecer que essa política pública não está satisfazendo o cidadão. Pelo menos, aquilo que hoje está sendo trazido aqui é nesse sentido de que não existe uma satisfação do cidadão em relação àquilo que é oferecido pelo Estado. Agora, uma outra questão que foi colocada aqui por uma mãe que talvez pudesse ajudar, talvez fosse ter uma política de educação mais participativa dentro da escola. Pelo que eu senti do que as mães falaram, existe uma certa resistência dos diretores de escola e dos professores à participação das mães dentro da escola. Mas, de repente, a participação das mães dentro da escola pode vir a ser um pedido dos pais em relação ao Estado, pedido até, eventualmente, numa judicialização, né, pedir essa autorização para o pai estar dentro e participar. Porque, quem sabe, se o pai vier a participar, o pai também vai conhecer melhor a atuação de cada uma das escolas, talvez ter mais segurança essa política pública e talvez contribuir de forma mais positiva em relação à educação. Meus filhos não estudam na escola pública, mas eu tenho uma prima que fez a opção de colocar os filhos na escola pública. Ela, na verdade, ela é casada com o meu primo, e ela é suíça, e ela não consegue conceber a ideia de pagar pela educação infantil. Porque, na cabeça dela, isso é totalmente impensável, é um dever absoluto do Estado. Então, ela colocou os filhos numa escola pública e ela percebeu que os banheiros estavam muito depredados. Aí, ela se ofereceu, para ser monitora dos banheiros, ensinar os alunos a usar os banheiros. Aí, ela descobriu que era proibido, não nem sabia disso também, mas que era proibido, que ela não podia, que não existia essa política da escola de auxílio dos pais, que também, na cabeça dela, era uma coisa impensável, porque, na Suíça, os pais participam da escola. Então, talvez, um caminho para superar essa distância entre o cidadão e o Estado fosse uma maior participação dos pais institucionalmente na escola, sem ser necessariamente um conselho dos pais, etc. Não ter um contato mais próximo, de fato. Bom, questão do Rodrigo. O Rodrigo foi meu assistente, né? E a gente realmente pena um pouco, né? Porque, nessas ações judiciais, os pais pedem algumas vagas em determinados estabelecimentos e, na contestação do Estado, na impugnação, a execução do Estado, o Estado fala que tem um recurso, indica uma determinada escola, mas o Estado não fala nada sobre aquele estabelecimento. Se ele é um estabelecimento de ensino, se ele é um estabelecimento de saúde, se ele foi fiscalizado, se ele tem autorização. E, nisso, o juiz fica numa posição, assim, totalmente roubada. Porque, se não tem nenhuma impugnação, existe um princípio, né? Pelo qual o juiz só pode decidir com base naquilo que está no processo. Então, o juiz acaba definindo qualquer estabelecimento, porque o Estado não informou nada sobre aquele estabelecimento na sua impugnação. E, aí, depois, a gente percebe que esse estabelecimento não tinha uma licença de funcionamento, não era nem escola, nem estabelecimento de saúde, e isso, muitas vezes, apareceu no processo já no momento em que a criança já sofreu um prejuízo. Nós tivemos um caso aqui muito grande, desses terceirizados, um processo em que, na véspera do carnaval, nessa briga de preços, o terceirizado resolveu romper o atendimento e mandar uma cartinha para as mães, na véspera do carnaval. Sinto muito, a partir de segunda-feira, rompemos o convênio. Todos os autistas estarão em casa, né? E o Estado, desesperado, atrás de uma cautelar, uma liminar, para manter o atendimento àqueles autistas por um período, para ele poder realocar esses autistas em outras instituições. Depois, oportunamente, se descobriu que o método utilizado nessa escola era um método específico daquele dono, daquele diretor, que não tinha nenhum amparo científico. e isso acabou sendo um argumento da fazenda na sua ação principal. Mas a fazenda só foi descobrir isto depois que a escola resolveu que não recebia mais o pagamento da fazenda. Antes disso, esses estabelecimentos recebiam pagamentos da fazenda pública por quase dez anos. Então, existe uma... Aparentemente, aquilo que aparece para o judiciário é a falta de controle em relação aos terceiros conveniados, mesmo conveniada, nem aquele estabelecimento que está sendo atendido através de uma ordem judicial. Então, a gente tem isso aí no processo, mas acho que só a fazenda mesmo pode dizer como é que ela faz essa fiscalização. Porque, para o judiciário, essa é uma informação que não aparece. Se ela existe, ela não é transparente. Bom, então, em relação à descriminalização das crianças em sala de aula, realmente, isso só vai ser vencido mesmo com a inclusão e é um processo de geração. Aqui eu volto para a minha experiência pessoal. A minha irmã, meus pais já faleceram, a minha irmã hoje mora comigo. E aí foi que eu senti na pele a diferença exata entre aquilo que é tolerância e a inclusão. Hoje, a nossa sociedade aprendeu a tolerar a pessoa com deficiência. Mas, disso, até uma inclusão efetiva tem um longo caminho. Então, quando a minha irmã foi morar comigo, todo mundo acolheu muito bem. Mas, o que é que eu percebi no início? Isso nos primeiros meses. A minha irmã já está comigo há uns dois, três anos. Nos primeiros seis meses, meus filhos que conheciam a minha irmã socialmente, ficavam com ela de vez em quando, meu marido. No dia a dia, eu tinha muita dificuldade de entender os pontos de vista da minha irmã, às vezes, algumas respostas. Uma vez, acho que a minha irmã já estava lá em casa há um ou dois meses, eu pedi para ir no mercado comprar bananas. Aí, perguntei, Paulinha, você comprou a banana prata? Aí, ela respondeu para mim, a banana na NIC estava verde. Aí, todo mundo na mesa olhou para mim, como quem buscasse uma tradução. Aí, eu falei para minha irmã, ah, então você foi lá e só tinha banana na NIC, a banana estava verde? Quer dizer, os outros não entenderam. E entender uma pessoa que tem uma deficiência é um processo. Então, o professor, por mais que ele faça curso, que ele treine, ele não vai aprender a lidar com o deficiente no treino. Ele vai aprender com o dia a dia, com a convivência. E isso é um processo que vai mesmo passar por gerações. A geração de hoje, era para ter começado a inclusão em 88, mas a demora do Estado, a gente agora é que está tendo uma inclusão em mais larga escala. E esse vai ser um processo, é um processo que supera a geração. Eu até acredito que, como o Estado está cada vez melhor, tendo mais escolas, em breve teremos escolas especializadas, atendimento especializado em todos os lugares, e não vai precisar de intervenção judicial, mais uma ou duas gerações, todos, não vai mais haver essa necessidade de um professor até fazer um treinamento especial, porque seria natural o professor saber lidar com uma pessoa especial, mas isso é um processo. Agora, quando existe uma política pública eficiente, não existe judicialização, ela é quase inexistente. Um exemplo bem forte disso aqui no Brasil é a questão da vacinação. Nós temos uma política pública realmente eficiente de vacinação. E eu não vejo ações envolvendo vacinação. Então, no dia que a gente tiver uma política pública realmente eficiente de inclusão e de educação, essas questões naturalmente vão sair do judiciário. Eu queria tocar dois pontos só que falaram. Só para esclarecer, eu pesquiso só sobre inclusão, como oferecer apoio, como formar. Então, eu sou inclusivista, só que eu não sou contra a escola especial. Ao contrário de muita gente da própria academia, porque quando a gente fala o Brasil fez a preferência pelo ensino inclusivo, eu prefiro dizer a preferência pela escolarização na classe comum. É disso que se trata. Não é ensino inclusivo, né? Então, ensino inclusivo, ele tem outra característica. Por exemplo, o melhor programa para autista que eu conheci era uma escola especial, que os alunos aprendiam matemática fazendo receita, indo no supermercado, comprando, fazendo troca. Eles faziam emprego com apoio, eles trabalhavam fora, eles iam para a escola comum e era uma escola especial. Isso, para mim, é ensino inclusivo, é aquilo que vai dar condição para atender os objetivos da educação proposto na... Então, não é o local que define o ensino inclusivo, é o que é que você faz lá dentro. Então, eu acho que, na minha interpretação, a legislação, ela dá brecha ainda para a escolarização em escola especial. E eu acho que a gente tem que considerar esse ponto, porque em todos os lugares, e mesmo assim, se serve de consolo, mesmo países ricos, que já têm práticas bem avançadas, democracias fortes, todo mundo tem dificuldade hoje, porque a inclusão é uma coisa nova para todo mundo. Os países começaram... Tem histórico, mas dessa questão, mesmo é a década de 90 que vem, todo mundo está enfrentando um problema para ver como faz isso. Então, eu acho que tem... Vai isso. Muitas vezes eu vejo a discussão da escola especial sobre duas premissas. Primeiro, escola especial é necessariamente ruim e escola comum é necessariamente bom. Então, são duas premissas que a gente sabe que não se sustentam. Então, eu ainda considero essa possibilidade da escola especial para alguns alunos e não queria descartar essa discussão. Escrevi até um artigo que eu acho assim, que eu falo assim, acho que meus colegas não vão aprovar por questão ideológica. Mas eu escrevo e sustento isso. Mas eu acredito que a maioria pode e deve na escola comum. Em relação ao direito dos pais, também queria frisar que eu não estou discutindo. Isso aí é bem polêmico em todas as políticas. E eu não sou dona da verdade. E o que eu falo não é unanimidade. Tem muita gente que acha que pai não tem que ter direito mesmo de escolha. Só que eu acho que se existem duas possibilidades, de escola comum e escola especial, eu, como mãe, não me vejo no direito de tutelar o direito de pais pobres. Porque é de pai pobre que a gente está falando. Porque eu posso pôr meu filho onde eu quiser. E o pai pobre não pode pôr. Ele não pode ter escolha. Então, eu não me sinto à vontade, confortável de falar que os pais não vão ter o direito, porque o direito das crianças é de educação, de ir para uma escola. Então, eu, pessoalmente, mas eu não sou anonimidade, tem muita gente que critica essa minha posição. Eu só queria dizer assim. E, para mim, o sucesso da inclusão vai depender dos apoios, da gente colocar apoio lá dentro da escola. Não tem outra receita. Eu sei que esse é um debate importante só para pedir para a gente poder ser breve, porque a gente está só com uma questão técnica. Os intérpretes precisam ir. E aí a gente vai ficar sem intérprete de Libris. Eu vou procurar ser o mais breve possível e até lembrar de todas as questões que foram levantadas, porque a memória muitas vezes falha. Com relação à questão da fiscalização dos convênios, foram revistas os procedimentos de fiscalização e orientação e acompanhamento desses convênios. As diretorias de ensino hoje têm um papel muito mais efetivo do que tinham no passado. Tudo isso já foi orientado pelo nosso centro de convênios. É claro que eu, como membro de uma coordenadoria específica, é claro que eu não tenho a informação, o conhecimento de tudo o que acontece na secretaria. Mas essa parte, especificamente, isso foi revisto. O acompanhamento tem acontecido muito mais efetivo pelas diretorias de ensino. E também a equipe técnica da Secretaria de Educação tem visitado escolas. Tanto escolas conveniadas como escolas públicas. Por que vocês não veem isso acontecer? Simplesmente porque os recursos são bastante limitados. Eu tenho diversas escolas na capital e sete pessoas na equipe do órgão central para fazer esse acompanhamento. Por isso que nós contamos com as diretorias de ensino. Esse é o papel primordial deles. As diretorias de ensino nos trazem as questões e nós temos atendido diariamente diretorias de ensino. Por isso que eu volto a falar na questão do ruído. O que acontece são ruídos, muitas vezes, sim. Porque nós não estamos distantes das diretorias de ensino. Eu, particularmente, mesmo havendo saído da atuação direta com a educação especial, tenho recebido diariamente ligações e e-mails de diretorias de ensino com relação a dúvidas ou questionamentos ou até orientações específicas com relação a diversos casos. O que mais? Por favor. Eu posso só complementar um segundo. Sobre a presença do microfone. Sobre essa fiscalização, essa desigualização das diretorias de ensino. É que sem o microfone depois não dá para ouvir na gravação. E a gente realmente está com esse prazo. Os intérpretes precisam sair praticamente agora. Se puder... Então, eu queria, na verdade, fazer um pedido que eu já fiz, na verdade, para a Secretaria, e eu queria reiterar esse pedido, diante, inclusive, de tudo isso que está sendo dito. A gente... Uma das primeiras reuniões que nós fizemos foi para que a gente pudesse buscar um canal de tentativa de solução extrajudicial. Se a gente está verificando que isso não está funcionando adequadamente, você vê, a Secretaria de Estado da Saúde ela buscou uma solução que é o acesso à SUS, que hoje pode ser utilizado independentemente de você acessar o judiciário, por meio da própria defensoria. Enfim, a gente não precisa criar um sistema já como o acesso à SUS, mas podemos começar com um piloto, né? Que é realmente um pedido que eu tinha feito naquela primeira reunião, quando eu acho que nem existia a FIPESP. E eu acho que essa seria uma tentativa para que a gente pudesse tentar solucionar a questão e ter-se só aquele residual mesmo que leva a uma omissão, que não chega a uma solução do conflito para, enfim, acabar sendo judicializado. Então, eu acho que, de certa forma, esse meu pedido traduz um pouco o pedido que está sendo feito aqui que é um pedido de olha, vocês estão dizendo que tem um ruído de comunicação, a gente não está percebendo isso porque a gente está tentando acessar. Bom, então, se a gente criasse esse canal, será que a gente não conseguiria perceber efetivamente se está havendo um ruído de comunicação nas diretorias ou se efetivamente não há um ruído de comunicação? Porque eu acho que hoje a gente não consegue nem avaliar isso, nem dimensionar efetivamente o que está acontecendo. E isso nos permitiria também saber essa demanda, porque hoje a demanda não é tão grande quanto eu acho que ela poderia ser ou poderá ser. Mas eu acho que ela ainda pode crescer mais. Por quê? Porque as pessoas com deficiência estão chegando na escola e os problemas estão e a informação está chegando. E isso vai levando a essa pressão nesse sistema todo. Enfim, esse, na verdade, é o meu pedido que é o pedido que eu fiz na primeira vez que a gente se encontrou. E eu reitero porque realmente eu acho que essa é a solução para que a gente possa tentar dar um passo concreto até para que vocês possam ter esse feedback. Eu acho que é importante vocês poderem ouvir o que as mães e quem sofre e passa porque é o que a gente ouve. Nós, como defensores públicos, nós ouvimos todos os dias isso. E essa angústia acaba sendo traduzida nessa judicialização que é levada e que é levada para o judiciário e que também acaba muitas vezes angustiado com a situação e acaba tendo que tomar uma decisão em relação a isso. Então, se a gente conseguir levar isso, essa informação e essa informação chegar para vocês, vocês conseguirem resolver esse problema, eu acho que a gente pode caminhar para uma tentativa de uma solução dessa questão e ir para uma melhoria, principalmente do serviço que hoje é oferecido. é uma boa ideia. Nós estamos aqui, inclusive, tirando essas ideias. Nós estamos aqui simplesmente para falar de coisas bonitas, não é isso. Na verdade, eu acredito que, pelo menos as falas que eu ouvi, eu não ouvi necessariamente coisas bonitas. Eu ouvi até uma certa sinceridade. Nós reconhecemos que há, sim, pontos a serem melhorados e muitos pontos a serem melhorados. O objetivo, inclusive, da criação da FIPES foi justamente esse, ouvir a sociedade, ouvir outros órgãos para que nós possamos encontrar estratégias em conjunto. Só continuando, então, rapidamente, eu lembro que surgiu aqui também um tema dos profissionais de apoio, que muitas vezes não são disponibilizados. O que acontece? Isso não deveria acontecer. Se isso realmente está acontecendo, e é como eu disse, eu não sou contra a judicialização, muito pelo contrário. Se o Estado está falhando, vocês devem, sim, buscar o mais adequado. Mas o que acontece é que certamente isso é o ruído. Porque a regra da Secretaria é clara. Todos os alunos que tenham comprovado a necessidade precisam do profissional de apoio. Eles serão disponibilizados. Então, esses casos devem ser realmente levados à Secretaria, à Diretoria de Ensino. E se, por algum motivo, realmente não resolver, é claro. Vocês vão buscar, sim. Quem sou eu para dizer que o pai não deve procurar os seus direitos? Muito pelo contrário. Com relação, ele falou, muitas vezes o Ministério Público termina sendo, talvez, liberando o Estado da sua obrigação. Aí é uma questão até de opinião. Como a doutora falou, o Ministério Público não está aqui, ele não pode se manifestar. Mas eu, particularmente, não vejo como uma forma de liberar o Estado da sua responsabilidade. É uma forma de garantir que o Estado cumpra a sua responsabilidade. A acessibilidade é um exemplo disso. O Estado reconhece, sabe, que tem diversas escolas que não são acessíveis. Escolas do século passado que não foram projetadas para isso. sabendo que o Estado não vai conseguir fazer a acessibilidade de todas essas escolas dentro do prazo que nós gostaríamos, foi, então, firmado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e feito um cronograma. Se esse cronograma não está sendo cumprido, é algo a ser realmente verificado. Isso aí a Secretaria vai verificar. Mas aí, como eu falei, é uma questão mesmo até de opinião, de conceitos. Acredito que, por último, peço perdão se eu esqueci de alguma coisa, mas eu concordo plenamente que o aluno não tem nada a ver com o problema do Estado. O Estado realmente precisa resolver seus próprios problemas e é isso que nós estamos tentando fazer como um grupo e como equipe na Secretaria de Educação. O aluno realmente não tem nada a ver com isso, o aluno com deficiência não tem nada a ver com a construção de problemas do Estado, assim como o paciente que aguarda na fila do SUS durante horas também não tem nada a ver com o problema do Estado, assim como o aluno que é dito normal também não tem nada a ver com o problema do Estado quando não tem um professor interessado que assumiu a aula. Todas as coisas são realmente problemas do Estado e nós precisamos resolver. mas são muitos problemas todos eles de uma vez e o Estado precisa gerenciar isso de uma forma minimamente razoável para todos os lados. Falhamos? Claro que nós falhamos. Precisamos melhorar? Sem dúvida que nós precisamos melhorar. E o nosso compromisso aqui pelo menos como equipe é buscar encontrar alternativas para que isso realmente seja aprimorado para que seja resolvido da melhor forma possível. Criar um grupo de trabalho, né? Sim, sim. Com a maréria e vocês e de repente quais são como vocês conseguem ter mais uma super unidade, né? Bom, eu acredito que seja isso, né? Acho que o nosso tempo já se esgotou. É que os intérpretes eles têm um outro evento e eles não podiam esperar mais enfim, eles tinham que sair porque a gente tinha fechado nas 18 horas, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez professora Inicé doutora Alexandra Renata Cristiano a parceria com a secretaria eu acho que foi uma oportunidade muito importante para todos nós debatermos sobre todos esses olhares a questão da educação e obviamente não se encerra aqui, né? A gente vai continuar conversando eu vou esperar uma resposta de vocês sobre esse meu pedido né? de fato a gente tinha se reunido foi na verdade a primeira oportunidade que eu conhecia a doutora Renata eu estava começando na secretaria na época acho que faz mais ou menos um ano isso e existe um órgão na secretaria que é responsável por atender as demandas da defensoria pública e eu um pouco ingênua repassei a demanda e pelo que eu vi essa demanda não se concretizou ela não andou na secretaria diante disso acho que a gente poderia deixar isso como uma pauta da FIPESP eu converso com a Raquel hoje a gente já consegue fazer uma proposta de estruturação disso como que a gente poderia fazer e a gente discutiria na próxima reunião tá ótimo pode ser tá ótimo muito obrigada então obrigada a todos e a todas realmente foi muito bom poder ter vocês até esse horário aqui Tchau Tchau